3 machetes desse aqui é o dia, você descasca ele, deixa ele bem descascadozinho, aí depois você vai cortar ele em rodelas, cortou assim em rodelinha, e coloca numa vasilhinha, tempera ele com óleo de olívia, e só o a gosto, e já está pronta a salada, e muito bem para o seu organismo, para o seu intestino, tá bom? Fazer uma saladinha, mas ele cru, fica igual pepino, saladinha de pepino, beleza? É isso aí, vamos ter saúde, saúde saudável com alimento da produção da auxídea aqui da Sílvia.